Dizem-nos, move os pontos e a assíntota horizontal para criar o gráfico de y igual a menos 2 vezes 3 elevado a x mais 5. O que temos aqui é claramente uma função exponencial. Vamos pensar no comportamento da função para valores de x negativos cada vez menores e valores de x positivos cada vez maiores. Quando x é um valor negativo muito pequeno, 3 elevado a esse número, vamos ver alguns exemplos. Imaginem que tínhamos 3 elevado a menos 3. Isso seria 1 vinte e sete avos. Ou então 3 elevado a menos 4, que seria 1 oitenta e um avos. Como podem ver, o resultado da potência vai sendo cada vez menor. Vai-se aproximando de zero à medida que x assume valores negativos cada vez menores. E como esta parte está a aproximar-se de zero, isto tudo aqui também vai aproximar-se de zero. Então, se esta parte da expressão se aproxima de zero, sendo assim, toda a expressão vai aproximar-se de 5. Então quer dizer que vamos ter uma assíntota horizontal para a qual a função irá tender, à medida que vamos para a esquerda do eixo do x, à medida que os valores de x são negativos e cada vez menores. A função aproxima-se de 5. E depois, à medida que x aumenta, 3 elevado a x cresce de forma exponencial. Mas atenção que estamos aqui a multiplicar por menos 2, o que faz com que o resultado seja negativo e cada vez menor. Por fim, adiciona-se 5. Então, vamos tentar representar graficamente a função. Podemos mover 3 elementos. Podemos mover este ponto, que não tem que ser obrigatoriamente na intersecção com o eixo do y, apesar de ser algo bastante conveniente de descobrir. Podemos mover este ponto aqui. E podemos mover a assíntota. Podemos começar pela assíntota. Parece-me bastante interessante. Dissemos que, à medida que x diminui e se torna cada vez menor, cada vez mais pequeno na parte negativa do eixo do x, a função, os valores de y, vão aproximar-se de 5. Então, deixem-me colocar isto aqui. Esta é a nossa assíntota. Ainda está longe de representar a nossa função exponencial, mas, quando experimentarmos alguns valores para x e obtivermos os valores de y correspondentes, aí já poderemos mover estes pontos em conformidade e esperar obter a nossa função exponencial de forma correta. Então, vamos escolher alguns valores convenientes para x. Por exemplo, vamos pensar quando x é igual a zero. Se x é igual a zero, 3 elevado a zero é 1. Vezes menos 2, obtemos menos 2. Mais 5 é 3. Assim, quando x é igual a zero, y é 3. Temos o ponto 0,3. E agora vamos pensar quando x é igual a 1. Expliquei este valor de x porque sei que será fácil de calcular o resultado. 3 elevado a 1 é 3. Vezes menos 2 é menos 6. Mais 5 é menos 1. Então, quando x é 1, y é menos 1. É o ponto 1 menos 1. E agora vamos ver se isto é consistente com o que acabamos de descrever. À medida que x diminui, a função deve estar a aproximar-se... A função deve estar a aproximar-se de 5, o que parece ser o caso. À medida que avançamos para a esquerda, na parte negativa do eixo do x, estamos mais perto, cada vez mais perto e mais perto de 5. Na verdade, até parece que há aqui uma sobreposição. Mas o que está realmente a acontecer apenas é que a função está só cada vez mais perto e mais perto de 5. Porque este termo, este termo aqui vai se aproximando cada vez mais de zero. Vai-se aproximando de zero à medida que x tende para menos infinito. Mas depois, à medida que x aumenta, este termo torna-se cada vez menor, porque estamos a multiplicar por menos 2. E vemos, então, que y se torna cada vez menor. Então, estou bastante satisfeita com o gráfico que acabamos de criar. Colocamos a assíntota horizontal em y igual a 5. Faz sentido. E depois escolhemos dois pontos que pertencem ao gráfico desta função exponencial. Por isso, vamos verificar a resposta. E acertamos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!